Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog com vocês hoje E no vlog de hoje vou mostrar pra vocês bem rapidinho como que foi a comemoração do aniversário do Breno Foi bem rapidinho, mas foi uma delícia e eu espero muito que vocês gostem Se gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreverem no canal pra quem não é inscrito E me acompanhem também nas redes sociais que vão estar passando aqui, ok? Então bora lá assistir! Estamos saindo agora, coloquei um vestidinho básico aqui Estamos indo lá pra confraternização do Breno E vai ser no restaurante e lanchonete da minha sogra Já tem um videozinho no canal mostrando pra quem é daqui de BH, gente, quiser lá visitar, conhecer Muito gostosa, comida de lá maravilhosa Aí nós vamos pra lá, a comemoraçãozinha vai ser lá Chegando lá eu filmo mais coisas pra vocês, ok? Então agora eu tô indo pra lá Não há mais nada Vitor de tuas Vitor de tuas Temido, vitor de tuas Ter冷o, e vitor de tuas Seus em um F calor Qu crew Vitor de tuas Expecial Tuas Estrela Temido, Especial Estrela Vitor O que é isso? Eu quero ser um bom dia, eu quero ser um bom dia. Se inscreva no canal! Um, dois, dois, três. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Primeiro pedaço do corpo Alesi Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E lembrando, vou deixar o link aqui da lanchonete, restaurante da Nelly aqui embaixo. Pra vocês conhecerem um pouquinho de como que é lá. E é isso, e até os próximos vídeos.